Oi gente, tudo bem? Então, essa é a continuação daquele vídeo que eu mostrei a neve no domingo, e essa aí é um restinho de neve que tinha no domingo, que deu uma chuvinha, e a chuva lavou um pouquinho, mas ainda tem neve, gente, um pouquinho, tá? E aí eu tô aí na cidade de Bethel, na cidade de Danbury, pra vocês verem, conhecerem um pouquinho mais essas cidades, pra vocês verem como que elas são bonitinhas. A cidade de Bethel é uma cidade bem americana, bem legal, bem gostosa, ela fica entre a minha cidade Feft e a cidade de Danbury, então eu passo pra ela todo domingo, toda vez que eu vou pra Danbury, pra igreja, pra quem não sabe, eu frequento a igreja lá em Danbury, porque lá é igreja que tem uma comunhão melhor, as pessoas são mais, assim, unidas, o pastor é muito sábio, inteligente, isso é importante, né? É importante a gente não ir a qualquer lugar, a gente ir num lugar que a gente sinta bem, que realmente a palavra de Deus esteja sendo pregada de acordo com a Bíblia. E aí vocês estão vendo várias coisas lindas que tem em Bethel, e eu vou deixar com vocês essas imagens, vocês vão acompanhar um pouquinho dos meus dias aí. E aí 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 Olha para vocês verem como que é que a prefeitura faz. Cada cidade tem um método, né? No caso, como neva muito, eles colocam areia e sal na pista, na rua. Então, quando o caminhão passa, está vendo que a neve está meio suja dos lados? É porque ele passa tirando a neve com areia, com sal, com tudo no meio do caminho e joga para a lateral e está derretendo. Então, fica uma areia meio suja, uma neve meio suja por causa disso, que é para não derrapar os carros, está vendo? Olha só, vou mostrar para vocês, olha. Está vendo? Sujeira. Isso aí ninguém mostra, gente, mas a gente mostra aqui, no canal aqui da Mineira, vocês veem. Veio a parte feia da neve também. Não é tão feia assim, mas é meio desagradável. Essas poças de água molha a gente, enfim. E aí a gente está vindo embora para a nossa cidade e eu filmei um pouquinho para vocês verem. Olha que lindo, isso aí é tudo quintal de casa, gente. Tem as florestas que eu filmei para vocês verem. E para vocês vão ver que estava tudo muito branco lá mais para frente na estrada. Um branco, uma neblina baixa, menino. E assim, a câmera pegou, não conseguiu pegar a neblina do jeito que estava. Estava tudo branco, não conseguiu enxergar nada. A câmera ainda limpava um pouco a neblina, não sei a potência da câmera, né? Então, a câmera não estava conseguindo mostrar o que era real mesmo, sabe? De que estava branco mesmo, não conseguia enxergar nada na frente do carro. Aí, quando eu colocava na câmera, estava para enxergar. Eu até brinquei com o meu marido, vamos começar a dirigir olhando para a câmera do celular. Que dá para enxergar um pouco melhor. Aí, gente, parece o verde flocos, olha. Linda, né? Nossa. É aí que eu falo com vocês, às vezes está nevando e não está tão frio quanto o dia que está sol lá fora. Depende muito da temperatura que está lá em cima do céu para nevar. Então, assim, vocês vão ver que está branco aí, mas não está tão frio quanto estava nos dias anteriores que estava com sol lá fora. É muito engraçado. E o dia está todo branco, o céu, tudo, 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 né? E está um dia um pouquinho mais quente. Está, na verdade, 20 graus mais quente do que nos dias anteriores que não tinha neve, não tinha branco, tinha tudo sol, sol, céu azul. E aí, você vai lá fora, está ventando e isso contribui muito para a queda da temperatura, o vento. E aí, estava menos 13, menos 14. Aí, já estava zero grau. Então, quer dizer, deu diferença de quase 20 graus, né? Bastante, bastante. E aí, foi só aumentando a temperatura, gente. Hoje, por exemplo, está 4 graus. Então, assim, a neve continua nos cantinhos, um pouquinho, o restinho, mas, assim, não está tão frio quanto estava nos dias que estava com o céu azul. Para vocês verem como que é engraçado. Quem vê essas imagens e fala, meu Deus, era muito frio. Não é, gente, não é. É frio. Mas teve dias mais frios que era céu azul e sol. E aí, gente, não é, gente, não é, gente, não é, gente. E aí, 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 gente, não é, gente, não é, gente. E aí, gente, não é, gente. E aí, gente, não é, gente. A neve está acabando, só tem um restinho. Porque choveu e acabou com a neve. E aí, gente, não é, gente, não é, gente. Foi isso. Foi isso. A cor maravilhosa. Que linda. Cadê o que você comprou para a sua irmã? Esse aqui, ó. Esse bege aqui, ó. Tem esse azul escuro, branco. Só. Ah, tem esse aqui de bolinha, mole. Olha só, que lindo. 450 fios. 39,99. Jogo de lençol. Jogo de lençol. Com fronha, lençol. Já lá, acho que lençol de cima. Aí tem todos os tamanhos de cama. Solteiro, full. Tem queen. King. Esse aqui é cool. Esse aqui é cool. Esse aqui é cool. Não, mas é 166 fios só. Esse aqui é cool. Olha, Chica, velho. A lâmpada. Ela tem que falar muito dentro. Está usando para enfeite, né? Um monte de lâmpadas. Tem todos os formatos, modelos e gostos. Que legal, velho. Que legal. São baratinho. A IKEA tem umas coisas muito baratinhas. Amário. Agora essa é só uma de quadros. Aí tem quadros e tem molduras para você colocar fotos soltas. Baratinho. Que legal para escrever. Com giz na cozinha. Olha que lindo. Aqueles pretos e brancos. Olha que lindo. Aqueles pretos e brancos. n e aí A gente já vai ver uma coisa boa. Então, eu vou pensar đem lá. Eu acho que não vai ver com os filmes. Eu acho que não é muito ruim. Olha que lindo, vai ver ela. Karate, você, vai ver. E aí começam as flores artificiais, velas, vidrinhos, tudo aqui relacionado a eu tenho muita orquídea, Luciana, só que a minha é artificial, olha que lindos, 1299, aí agora começa o lugar que pega as coisas, os móveis para montar em casa, né amor, prateleira lotada de móveis pega e carrega, aí ó, tudo em caixa, você vai e pega um código com o número da fileira, a sessão, para você pegar a caixa certa por número e chega em casa e monta. Olha o dinapauro de bichinho, amor. Olha lá, sessão 10, sessão 12, mais um número. Esse aí é o colchão também não, né? É, também. Colchão também dobrado. Olha esse cadeiro condurado, é caixa que não acaba mais. Amor, e se a gente quiser um negócio que tá lá em cima, a gente tem que pedir alguém pra pegar pra gente? Aham. Geralmente nossas caixas tá tudo aqui embaixo. A gente nunca comprou nada que precisou chamar os outros, né? Normalmente o que tá em cima é estoque. É, eles vão descendo, vai ver a cabana embaixo desce, né? Essa é a sequia.